Salve rapaziada, estamos aqui nos estúdios Quanta em São Paulo para fazer um game de semifinal de segunda edição de Slides & Grinds apresentado por Nike SB energizado por TNT com apoio da Blaze, comunicação visual Echo Print mais display Nossa semifinal de hoje, nós temos o Mancha como juiz, Testinha, uma honra ter o senhor aqui, nós teremos Luan de Oliveira, por favor as regras, Testinha Slides & Grinds, as regras, Slides & Grinds é um contra o outro, um puxa o outro copia, quem puxa tem que alternar entre Slides e Grinds, quem copia tem duas tentativas, na última letra são três A borda tem quatro metros, então, vê se corre pelo menos quarenta centímetros para o fotógrafo pegar um moment Se a manobra não sair perfeita, quem manda é o juiz Vai de novo ou já era, está na mão do Mancha, você pode pedir vela apenas uma vez Vamos aí? Essa moeda decide quem começa puxando, quem quer Slides e quem quer Grinds Quem quer escolher? Grinds Por favor Por favor Grinds, K.W. começa, boa sorte aos dois Grinds, K.W.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Vamos lá. 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 Vamos lá.